Nos joguinhos da vida existem chefes e esses chefes, muitos deles possuem pontos fracos. Alguns pontos fracos expostos até demais, né? A evolução devia ter tratado esses bichos, esses bichos tinham que ter um ponto fraco ali mais escondidinho. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar de chefinhos aí que tem um ponto fraco um tanto tosco e que deixa a boss fight mais tranquila. E esses pontos fracos às vezes são até engraçados, vai. Então a gente vai falar de chefes que seriam difíceis você enfrentando eles da forma normal. Entretanto, dá pra deixar muito mais tranquilo se você explorar essas fraquezas específicas dos bosses. Então a gente vai começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e uma mensagenzinha pra vocês. Esse vídeo aqui é um oferecimento de Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends é um jogo de MMO tático de RPG, completamente free to play pra você jogar. O jogo possui aí 650 campeões aí, dos mais variados tipos pra você coletar e jogar com eles. Existem diversas formas pra você poder customizar esses campeões, utilizá-los da melhor forma, fazer as suas builds e montar da forma que você quiser pra poder compor o seu time. É um jogo extremamente cativante, onde você tem diversas dungeons, inimigos, chefes diferenciados e muita coisa pra fazer dentro do jogo. Se você tá procurando um jogo recompensador, animador, interessante e divertido, bem, temos aqui Raid Shadow Legends. Eu, por exemplo, tô jogando, estou me divertindo bastante. É bem bacana ter diversos personagens o tempo todo ali no jogo, ao mesmo tempo que você desbloqueia fases e inimigos totalmente diferentes. O jogo sempre vai te apresentando coisas novas conforme você progride nele. E olha que bacana, pra meus novos jogadores, que se você utilizar o nosso link, você vai conseguir diversos bônus dentro do game. Então se você ainda não começou a jogar, a chance é agora. Escaneio o QR Code aqui ou acesse o link na descrição, que você vai ganhar bônus como um campeão épico, que é a Kayla The Shriek. E várias coisas úteis, como refil, energias, poções e até poções de experiência. Se você também é inscrito do Amazon Prime, você ganha bônus como um equipamento Savage, que vai ficar válido até dia 30 de março. E também como está rolando o aniversário do jogo, você pode usar o código de promoção 4EarsRage e você vai conseguir 4 tomos lendários ainda e coisas muito úteis dentro do jogo. É bem fácil. Pra você jogar, basta você escanear o QR Code que está aqui na tela ou acessar o link que está na descrição e vai lá curtir o seu joguinho. O primeiro chefe, nós temos o Demon Fire Sage de Dark Souls 1. E com tantos chefes em Dark Souls, um vídeo de chefe nunca falta um boss de Dark Souls. O Demon Fire Sage, ele é engraçado. Ele não tem uma fraqueza extremamente assim que explóita o boss e deixa ele fácil, ridículo, não. Mas ele tem uma fraqueza curiosa. Como diz, né, Demon Fire Sage o nome dele, né? E adivinha só, uma das fraquezas desse bicho é fogo. O bicho é composto inteiramente de fogo e é fraco contra fogo. É maravilhoso isso aqui. Mas sei lá, você tipo jogar água num peixe pra ele se afogar, não faz o menor sentido. Existem umas teorias, mas pra mim isso aqui foi meio que preguiça, porque ele é uma versão pegando fogo do Asylum Demon e ele tem exatamente as mesmas fraquezas do Asylum Demon. Então acho que eles só refizeram a skin do monstro e não alteraram até as fraquezas dele. Não sei, cara, mas é uma fraqueza totalmente sem sentido. Nós temos a bruxa em Baldur's Gate 3 que pode ser muito forte contra o jogador. Entretanto, ela tem uma fraqueza que ela é um pouco leve, talvez. Isso porque o Baldur's Gate, ele é um jogo que te dá diversas formas de você derrotar os chefes. E esta chefe aqui em questão, ela fica na beira de um precipício. E como o Baldur's Gate te dá uma liberdade tão grande, você pode simplesmente empurrar a bruxa indo no sneak ou usando algum tipo de outra magia, empurrá-la e... sim, acabou a luta, é isso daí. Ela é fraca contra um empurrão. A fraqueza dela... na verdade a fraqueza dela é o precipício, né? É altura, faz o que, né? Ficou ali na ponta, deu mole. No Nemesis do Resident Evil 3, né? A gente tem uma fraqueza muito interessante, que é durante a perseguição do próprio Nemesis durante alguns momentos do jogo. Eu acredito que foi ali uma programação do game, né? O que que acontece? Em muitos momentos tu tá correndo do Nemesis, ele pula e puf, aparece na sua frente ali, né? E você vai, tem que desviar, tem que lidar com ele. Mas, a maior fraqueza dele é a câmera, ou melhor, o chão. Pois é, é uma estratégia que muitos speedrunners usam. Isso porque o Nemesis só pula na sua frente se você estiver olhando pra frente. Se você estiver olhando pro chão, isso não vai acontecer. Então, durante a perseguição do Nemesis, corra olhando pro chão. Que ele vai ficar atrás de você o tempo todo e é só você correr sem muito medo de ser feliz. Mas, a desvantagem é que você tem que conhecer um pouco o cenário pra conseguir fazer isso de uma forma tranquila. Na DLC do Breath of the Wild, nós temos o Monkmaskoshé, que é simplesmente o último boss dos desafios que você tem. E esse chefe, né? Ele pode ser um todo desafiador e tal. Ele é maneirão, ele aparece ali, né? Beres, depois ele se multiplica em vários. Você tem que descobrir qual que é o verdadeiro. Mas, tudo isso pode ser resolvido utilizando... Banana. Isso aí. Banana resolve o problema. Esse chefe é viciado nisso. Se você colocar a banana no chão, ele simplesmente vai parar de ficar agressivo e vai até a banana onde você pode simplesmente desferir ataques nele enquanto ele está distraído. Não julgo porque se jogasse uma picanha com a gordurinha pra mim, eu faria a mesma coisa, né, meu amigo? Inclusive, a banana é muito útil pra você descobrir qual é o clone verdadeiro. Porque o verdadeiro vai simplesmente ali pra pegar a banana e você pode atacá-la. Pois é, uma luta interessante e enfraquecida por uma fruta. E nós temos um chefe ali que é o Gnatak do Final Fantasy VII. E este boss, ele funciona como vários outros, né? Tem vários outros bosses desse tipo que eu poderia dar de exemplo também na série Final Fantasy como geral. Só que o Gnatak é legal porque, pô, Final Fantasy VII, na época que a galera jogou, não tinha muita informação. Então muitos enfrentaram ele na forma normal e passaram até um pouquinho de perrengue. Entretanto, esse chefe tem uma fraqueza como todos os inimigos do tipo morto-vivo tem dentro de Final Fantasy. Que é o efeito oposto. Então se você der uma poção de cura pro bagulhinho, ele vai tomar dano ao invés de se curar. E se você der uma poção, um item que ressuscita, que seria o Fonix Down, ele ao invés de ressuscitar, ele vai falecer com um golpe só. E é simplesmente assim que você derrota esse boss com um item apenas. Esse item tem 25% de chance de funcionar, mas, né? Muito mais rápido que você lutar com ele normalmente. Você vai tentando usar o item até ir, né? Esse daí é a maldição dos undeads no Final Fantasy. Muitos acabam ficando muito fáceis por causa disso. Um dos bosses principais de Metal Gear Solid 3 é o Volgin. E sim, eu sei que existem centenas de bosses de Metal Gear, até no Metal Gear Solid 3, que tem umas fraquezas um tanto toscas. Só que esses chefes já estão manjados. Eles já apareceram um tanto aqui e também em outros vídeos que eu já vi por aí. E o Volgin, ele não é tão falado, mas ele tem uma fraquezinha engraçada. Ele meio que tem medo de sapo. Então, se por algum motivo você conseguir um sapo da árvore, né? A Tree Frog, como diz na música de Snake Killer, você pode colocá-lo na arena. E o Volgin vai ficar paralisado e depois vai gritar, Coabra, Coabra. Que dizem que isso é meio que uma piada interna, que eu acho que só funciona em japonês. Mas o fato é que ele fica ali por alguns vários segundos exposto a tomar diversos danos pelo seu personagem. O cara tem medo de sapo. É um boy bombadão e tem medo de sapo. E, por último, nós temos o Reaper de Persona 5, que é simplesmente um dos bosses opcionais mais difíceis do jogo. Ele é bem forte e tem muito HP. Enfim, né? E, entretanto, né? Este boss, ele fica no Mementos. Que, basicamente, o Mementos é uma área que ele reflete coisas da cidade. Então, você faz alguma série de quests ali. Enfim, tudo que acontece na cidade vem que reflete no Mementos. E olha o que acontece. Acontece que esse chefe, ele simplesmente vai de base, né? A fraqueza dele é gripe. Simplesmente assim. Existe a temporada da gripe ali dentro do jogo, que é em torno de alguns dias ali. E, quando isso acontece, o boss fica cometido por gripe. Eu até entendo ele, porque quando eu tô gripado, eu quero ficar o dia todo deitadinho na minha cama ali, vendo um videozinho. E o chefe, ele fica ali, todo zanzão ali. E ele ganha o efeito de Despair. Que, simplesmente, depois de três turnos, ele não faz nada. E, depois de três turnos, ele... Acaba. Derrotado. Pois é. E aí, você ganha muita XP. É muito bom pra você pegar level, inclusive. Infelizmente, eles corrigiram isso no Persona Royal. Era bacana, né? Mas tiraram. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima e tchau!